Foi vergonhoso demais da conta, todo mundo já sabia, a gente acreditava Ah, no papel o time não é tão ruim assim, mas com Cassiano, Fred Pacheco Tem coisa que não dá gente, todo mundo sabia que ia dar errado Pra que vai insistir nisso? Agora tem que ver, o Vila vai querer evoluir Já vai trocar o treinador que vem de péssimo trabalho no sub-17 do Cruzeiro No sub-20 do América, caiu com o Ipatinga, vai continuar com esse técnico de 27 anos Que infelizmente não tem condição nenhuma de treinar, nem Morro Velho, nem Palmeirinha Vai continuar ou não vai? Tem que ter postura do diretor de futebol, do presidente Vocês também tem que conectar junto com a gente, que o único veículo que Nova Lima tem é a TV Banqueta Então a gente precisa de mudança pro Vila, não adianta trazer jogador atacante do Araxá Esse Yuri Branquim que entrou no segundo tempo aí, que tem um gol como profissional Um gol, e é jogador de empresário, emprestado do Betinense O passe dele nem do Vila é Olha o que que ele entrou, entrou e bolou com a bola Aí tem Yuri, o Yuri nosso aqui que foi lá aqui ano passado Nem no banco tá Pinguim, nem no banco tá É uma coisa que não entende não É coisa que deixa a gente triste, chateado Que não dá não, tem que mudar é agora Não adianta esperar jogo contra o América Não já manda embora hoje, amanhã traz outro técnico, gente Vila nem humilhação não, Vila é time de tradição O Zé tá jogando no Vila ou no Amador aí? Os caras não jogam no Morro Velho, não jogam no Retina, não jogam no Palmeirinha Isso que fez com o Vila, é sacanagem demais hoje Tomar dois gols de Ademilson, 44 anos Eu tô chateado demais que esse trem Eu tô chateado demais que esse trem Eu tô chateado demais que esse trem Obrigado.